Olá rapaziada, como é que vocês vão? Tudo bem? É isso aí galera, hoje eu vou falar um pouco sobre peito seco, certo? Passos aí que sofrem com o peito seco, certo? É galera, antes que comece o vídeo eu peço que você deixe seu like, certo? É, se inscreva no nosso canal aí, ativa as notificações aí pra tá sempre recebendo vídeos novos, beleza? E tamo junto aí rapaziada, primeiramente pra você tá sabendo se o pássaro tá com o peito seco, você vai ter que pegar de mão, certo? É, pegou o pássaro de mão aí, você já olha a titela dele né, olha se a carne tiver um pouco abaixo do osso, daquídea dele, é, pode ser que ele esteja com o peito seco Porque as vezes tem pássaro aí que tá com um pouco do osso baixado daquídea, e as vezes não está com o peito seco, beleza? Você primeiramente tem que olhar tudo direito aí, pra saber se o seu pássaro tá aí, primeiramente pra ser tratado É, vai ser o seguinte, você primeiro vai reforçar a alimentação, beleza? Lembrando aí, o peito seco não é uma doença, certo? É uma falta aí de nutrientes necessários do pássaro, beleza? Que o pássaro necessita, aí pode ser caúso daquídea dele, certo? Primeiramente você tem que reforçar a alimentação e depois pensar em Tentar curar o pássaro aí com algum tipo de medicamento, certo? Como algum medicamento aí que eu dou dica pra vocês É, o Avitrim PS, certo? E esses vai ser os medicamentos que eu vou passar pra vocês Como eu já disse, o Avitrim PS, certo? É um dos melhores medicamentos aí pra pássaros com peito seco, beleza? É, também pode ser incluído, é, Vitil PS da Labcon Club, beleza? É um remédio muito bom mesmo, galera É, tem como em gotas e também como comprimidos pra dividir dentro da água Sem PS, beleza? Também é um ótimo remédio aí Um ótimo remédio aí para peito seco, beleza? Vitil, é, sem PS também é um remédio muito bom, galera Eu indico muito aí a vocês Mas, um dos melhores que, na minha opinião, que eu acho É o Cox 1010 da Arão, beleza? Cox 1010, certo? O Cox 10 mesmo É, da Arão, certo? É um dos melhores, galera É, você dá aí, tanto de comprimidos necessários Tem apenas de comprimidos pra diluir dentro da água, beleza? É, na minha opinião, é o melhor, certo? CEDEX 10 É, agora o outro aí que eu vou estar repassando pra vocês Plumas PS Certo? Plumas PS também é um ótimo, certo? Pra tá, é, fornecendo o seu pássio com peito seco Beleza? É, esse daí foi as dicas, certo? Que eu tô dando pra vocês, galera Sobre peito seco Também tem da Ave Aviário 100 PS também Muito bom mesmo, galera, certo? Muito bom mesmo, beleza? E esse daí, galera São as dicas Que Eu dou aí Para vocês, beleza? Pra que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no nosso canal E valeu Tchau 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 Tchau